Música Boa tarde pra você que acompanha a TV Câmara Guarulhos Hoje somente pela internet Nós estamos com um problema técnico Na transmissão pela net A gente espera que isso seja resolvido em breve Mas por enquanto a transmissão da sessão ordinária de hoje Vai acontecer apenas pela internet Hoje está previsto na sessão ordinária O uso da tribuna livre Que é aquele espaço em que qualquer cidadão pode discursar Quem deve falar na tribuna livre é o Lúcio Rachioka Já no grande expediente ao todo são 79 itens São 59 requerimentos para serem votados pelos parlamentares E 20 projetos de lei Para serem deliberados as comissões permanentes do legislativo Entre os projetos de lei é um da vereadora Sandra Gileno E ele cria um banco de armazenamento Vamos começar a sessão então Já está começando O presidente vai abrir a sessão Obrigado Tchau Obrigado. 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 Boa tarde a todos e a todas. Álvaro Legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente com a palavra, vereadora Janete Rocha Pieta. Boa tarde a todas e a todos, quem nos assiste pela TV Câmara, quem está aqui, as vereadoras e os vereadores. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o presidente Soltur, que colocou um painel de Outubro Rosa no prédio. Parabéns. Inclusive, agora nós temos água no Outubro Rosa. Espero que hoje vai ter a luz também. Eu acho que é uma campanha muito importante. E, a partir disso, eu gostaria de... Eu sei que o Geraldo Celestino está aí todo penetrado, mas eu gostaria de solicitar muito que o vereador Geraldo Celestino fizesse gestões. Nós fizemos um ofício juntos, porque o Hospital da Mulher é importante e eu acredito que o vereador também acredita nisso. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agora publicamente, solicitar que faça gestões junto ao governo do Estado para que essa obra, que é fundamental para a mulher, vereadora Carol, que já está pronto, só falta terminar. Não podemos brincar. Lá vai ter o atendimento todo ambulatorial e até para o tratamento do câncer de mama, que é muito importante. Então, estou solicitando mais uma vez. Em segundo lugar, eu queria fazer duas homenagens. Uma homenagem a Vinícius de Moraes. Eu acho que a rosa de Hiroshima, ninguém pode, essa rosa mutilada. Então, hoje, nascia Vinícius de Moraes, um grande diplomata e poeta. Mas, eu quero falar com todas e com todos no sentido da minha indignação, tristeza, frente à portaria que o golpista do Temer fez, que, na verdade, essa portaria número 1129, na verdade, ela dificulta a prisão de quem faz o trabalho escravo. Quando, deputada federal, eu acompanhei e nós fizemos projetos de lei seríssimos, vereador Jorge Itadeu. Um deles, que a fazenda que nós pegássemos com trabalho escravo iria ser daqueles que estavam escravizados. Hoje, nós temos clareza que, com essa portaria 1129 de 13 de 10 de 2007, o Temer negociou a vida dos trabalhadores em situação de escravidão. Isso não é qualquer coisa, porque as exigências que ele faz para poder concretizar a denúncia é algo incabível. Não tem dar o direito de livre defesa, claro que tem direito de livre defesa, ele pode lá dizer que não estava escravizando, mas não estava escravizando como? Se os trabalhadores não tinham salário, a comida, má comida, paga, ele não tinha direito sequestrar a carteira. Tudo isso é inafiançável. O Brasil vai perder credibilidade para os países que assinam as convenções da ONU. Para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de dizer, sensibilizar essa casa para um convite ao vice, um convite ao vice, Zeitune, porque ontem ele fez mais uma live. Eu acho que essa idilidade deve fazer uma, dar um, fazer um convite, porque afinal de contas, esse é um espaço legislativo, onde ele vai poder se explicar e a rapongagem, em pleno século XXI, o presidente está rindo, mas é sério, presidente, é sério. Então, nós não podemos ficar calados frente a essa crise que essa casa tenta abafar, mas é crise que está cada vez agravando mais. Muito obrigada, senhor presidente. Não se esqueça, mulher, vá fazer a mamografia, outubro é rosa, por isso estou de rosa. Com a palavra, vereador, professor Romulo Ornelas. Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde, boa tarde, vereadoras. Senhor presidente, eu vi a Janete falando aqui sobre a questão da rapongagem aqui na Secretaria de Educação, que está repercutindo aí a mídia local. Eu acho que essa casa aqui tem que fazer, tem que fazer alguma coisa, acho que alguma comissão ou a própria Câmara tem que chamar aqui o secretário, o ex-secretário, o atual, o ex-secretário da Educação, o vice-prefeito da cidade, que está fazendo uma série de acusações, é no plural, e a casa que a Câmara está dizendo ou está fingindo que não é comigo, está dizendo que não sabe de nada. Eu acho que a Câmara tem que fazer alguma coisa, acho que a população sabe que os vereadores do PT não estão nas comissões, por isso que tem dificuldade de convocar o vice-prefeito aqui, nós fomos alijados das comissões aqui na Câmara, vereador do PT não participa das comissões, e aí a gente fica meio que mãos atados aqui na Câmara para investigar esse tipo de coisa. O governo municipal mal nasceu, já nasceu com câncer, é difícil, quer dizer, o vice-prefeito virou um câncer no governo, é uma alma penada andando por aí falando mal do prefeito, só falta colocar um lençol na cabeça e ficar assustando todo mundo por aí. Então o vice-prefeito de Guarulhos é uma coisa ilusitada, Guarulhos já vive de tudo, mas essa coisa do vice-prefeito fantasma, que parece um zumbi andando por aí falando mal do prefeito, que não tem, é um prefeito que não tem gabinete, não tem casa, não tem local de receber a população, não tem nem como receber um vereador porque ele não tem gabinete. Não, eu acho que a Câmara tem que fazer uma investigação sobre isso que está ocorrendo aqui na cidade de Guarulhos, sobre essas denúncias de corrupção dentro do governo, segundo o prefeito, está lá, eu já fiz requerimento, questionando sobre isso aí, lamentavelmente o governo respondeu um ofício que eu respondi, disse que não teve nada, ninguém fez denúncia de nada lá, entendeu? Então está um negócio muito obscuro no governo, mal começou, já está com um câncer estabelecido. Como no governo aqui na Câmara tem um... o líder do governo é médico, entende de câncer, o médico aí vai dar um jeito aí de resolver esse problema aí do vice-prefeito. Outra questão que eu preciso levantar aqui, seu presidente, é a questão do SAI na cidade de Guarulhos. O SAI... Guarulhos sempre teve o SAI aqui como uma referência, uma autarquia que atendia bem a população e recebia bem a população, mas esse ano, coincidentemente, ano do novo governo, o SAI virou um caos total. Conta de águas erradas, triplicadas, abre buraco e não tapa, esgoto a céu aberto não faz manutenção. Eu vou citar vários locais que eu já chamei o SAI de esgoto a céu aberto, não resolveu, lá no Jardim Jaci, na rua Roca Salles, lá no Vermelhão, na rua Pernambuco, esgoto a céu aberto e não resolve, lá no Angélica, e aí vai. Então, o SAI conseguiu, o governo atual conseguiu uma prueza, destruiu o SAI também, acabar um bom serviço que o SAI tinha aqui na cidade de Guarulhos. Não consegue mais prestar um bom serviço na cidade de Guarulhos. E a população reclamando das contas de água alta, de esgoto a céu aberto, que não faz manutenção, e um monte de buraco pela cidade, feito pelo SAI, que não são tapados, e a população reclamando. Então, é isso. Então, o governo conseguiu, também está conseguindo destruir o SAI, que tão bem funcionava aqui na cidade de Guarulhos. Muito obrigado. Com a palavra o vereador doutor Alexandre Dentista. Boa tarde, presidente. Novos pares, público presente, público que não assiste pela TV Câmara. É, nobre vereadora Janete, eu sinto ser o terceiro a falar aqui, porque geralmente eu sou o primeiro. Mas eu tive umas questões hoje para poder resolver na funerária. Algumas situações que eu estou até brigando aqui, e ter um projeto protocolado nessa casa, porque eu acho um absurdo o decreto atual que tem na cidade, para se enterrar uma pessoa, uma família que precisa, uma família carente, que a renda per capita é apenas meio salário mínimo. Eu estava, mais uma vez, discutindo isso com o diretor da funerária, discutindo também um projeto meu, que eu tenho um projeto para que, quando a família precisar de um ônibus, a prefeitura vai disponibilizar esse ônibus com tarifa social. Eu sei que esse projeto já foi vetado pelo prefeito Gutt, mas eu fui reconstruir esse projeto com o pessoal da funerária, e futuramente serei o tempo para falar aqui, por isso que eu acabei me atrasando. Mas, de qualquer maneira, tive tempo para poder falar ainda nesse pequeno expediente. Eu gostaria, primeiro, agradecer o secretário adjunto de Obras, o Paulo, como também agradecer o diretor do Meio Ambiente, o Mauro, que são duas pessoas que estão no governo, que dão toda a atenção para a nossa população. Tanto o Paulo, na parte de iluminação pública, eu sei que eles estão ali trabalhando em prol da nossa população, eles vêm, e o Mauro, na parte de podas de árvores ali, que são várias cobranças que nós, vereadores, nós temos essas cobranças, e principalmente a iluminação pública, é uma necessidade muito grande para a nossa cidade e para a segurança da nossa população. Então, frequentemente, não apenas os vereadores, os pedidos são feitos pelo Fácil também, os pedidos que chegam até eles, eu sei que eles estão cumprindo a risca, colocando as equipes para trabalhar e atender a população da nossa cidade. Então, eu gostaria, então, de agradecer o Paulo, secretário adjunto, Paulo da Iluminação Pública, secretário de Obras, e também o Mauro do Meio Ambiente, que tem dado conta do recado ali na diretoria, e atendendo com responsabilidade a nossa população. Obrigado, Mauro, obrigado, Paulo. Outra coisa, presidente, eu estive ontem também na Secretaria de Trans-Transporte, conversando, nobre vereador Rafa e futuro deputado, se Deus quiser, eu estive conversando com o secretário Juliano para poder falar sobre a Hanikut. É uma briga que eu encampei desde a gestão anterior, ali na Hanikut, no começo da Hanikut, quem chega ali um pouquinho depois do Carrefour, a pessoa, em vez de continuar reto ali, acho que uns 30 metros apenas, eles têm que descer, contornar lá no Jardim Poranga, e subir de novo para ir para o cemitério da Vila Rio, para ir também para os bairros ali, próprio Vila Rio, o bairro ali, Vila Operária, e em direção ao Cabo Sul, Recreio São Jorge, eles fazem uma volta. E esse trânsito ali, por volta das 18 horas, é um trânsito terrível. E por apenas 30 metros, eles têm que fazer uma volta. E realmente eu tenho tentado construir. Fui mais uma vez cobrar ontem o secretário Juliano, de um projeto que eles se comprometeram com esse vereador, para dar continuidade nesse trânsito. E ali o que está acontecendo? Os ônibus e caminhões que vêm lá de baixo, do bairro Iporanga, para subir ali para Hanikut, ali tem uma subida muito acentuada, e não pode um ônibus e um caminhão ficar parado, porque a saída ali seria colocar um semáforo. E o caminhão e o ônibus não podem ficar parados. Graças a Deus, ali já é proibido subir caminhões, já estão solucionados os caminhões, e eu, juntamente com os técnicos da secretaria, nós estamos estudando uma maneira de desvirar, sem prejudicar a população, desvirar os ônibus dali, para que ali não precise mais subir ônibus. Ali não subir no ônibus, o projeto que está sendo construído, e o secretário atendeu, entendeu a mensagem que a população precisa disso, e foi muito favorável, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir continuar reto ali o trânsito da Hanikut, e também o prefeito Gut, é favorável que isso aconteça, então a boa notícia que eu vim trazer, que o mais rápido possível, o trânsito da Hanikut vai continuar reto ali, sem precisar desviar, e o trânsito ali depois das 18 horas é muito intenso, desviar lá para o bairro Iporanga. Então se Deus quiser uma luta desse vereador, junto com a população da região, nós vamos conseguir ir reto, sem precisar colocar semáforo, e também sem precisar, é um prejuízo muito grande para a cidade. Então eu tenho certeza que o mais rápido possível, vai ser contemplado todos os motoristas, todo mundo que anda ali naquela região, sem precisar desviar a Hanikut, e ela vai continuar reto. O secretário se comprometeu comigo, que o projeto é favorável, e isso vai acontecer. Continuarei na cobrança, para que isso aconteça em prol daquela população da Hanikut ali. Muito obrigado, presidente. Desculpa. Com a palavra, vereador Wesley Casaforte. Muito boa tarde, senhor presidente, aos nobres pares, ao público presente, a vocês que nos assistem em casa pela TV Câmara. Quero, já neste dia, pedir que Deus abençoe o trabalho de todos nós, e que Ele possa nos conduzir pelo melhor caminho, para que a cidade possa avançar cada vez mais. Hoje, recebemos o Major Crespo do Corpo de Bombeiros, aqui nesta casa, junto com vereadores, no qual estiveram junto com a gente, dialogando sobre a importância do trabalho desses homens do Corpo de Bombeiros, dentro da cidade de Guarulhos. Onde estiveram junto conosco, vereador doutor Eduardo Carneiro, do nosso partido PSB, vereador Rafa Zamplonio, também do PSB, Betinha Credite, vereador Sérgio Magno, vereadora Carol Ribeiro, vereador Toninho, da farmácia, esteve junto com a gente, não me recordo se tem mais algum vereador faltando aqui. Mas, importante ouvir o Major, em seu pronunciamento, informar a esta casa sobre o que vem ocorrendo, tendo em vista que nós perdemos uma das bases do Corpo de Bombeiros, há exatamente há dois anos atrás, onde tinha essa base na região do Taboão, próximo da Praça 8, e é uma grande perca para o município, tendo em vista que a Prefeitura, naquela ocasião, não assumiu o comprometimento, a responsabilidade, junto com o aeroporto naquele momento. E isso quem perdeu foi a população da cidade de Guarulhos. Vale lembrar aqui, mais uma vez, as cobranças eminentes que venho fazendo desde o início desse meu mandato, falando a respeito da Gru Airport, aonde foi fechado o acesso do Aeroporto Internacional de Guarulhos, e aonde falamos da importância da abertura, ou até mesmo de uma abertura de um novo acesso naquela região próxima, região do Ouro do Veloso. A abertura do qual falo a importância devido à expansão que houve dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos, com as novas construções naquela edilidade, e aonde aonde o número de voos acabou aumentando ainda mais, e a gente sabe a necessidade que temos de ter uma questão de segurança. medidas de segurança que nunca, nunca é demais. E o que nós temos hoje, vereadora Cássio Portela, é muito pouco, é muito pouco. E lá, bem-avitavelmente, nós não temos investimentos ainda feitos pela própria administradora do Aeroporto, a Gru Airport. Falando das medidas mitigadoras, vereador doutor Eduardo Carneiro, no qual aquela empresa tem que ter responsabilidade de fazer esses investimentos. o mínimo era se investir em segurança para a cidade de Guarulhos. Tendo em vista hoje, que principalmente região do Jardim São João, região dos Bairros dos Pimentas, se houver necessidade de um resgate, hoje, nesse exato momento, a gente pode durar até um período de 45 minutos para uma viatura se deslocar da região do centro da cidade até aquele local. Voltando a falar do aeroporto aqui, falei e volto a falar e irei falar aqui quantas vezes for necessário. Se haver um acidente aéreo na região do Jardim São João, na região do Jardim Presidente Dutra, eu pergunto de onde que virá os carros de resgate uma vez que nós não temos ali nem o corpo de bombeiros, nem hospitais e nem mesmo ala de queimados nós temos aqui na nossa cidade. É uma vergonha. É uma vergonha. A falta de investimentos que nós vimos decorrer de anos e a única coisa que sobrou para esse município foi uma dívida. Foi uma dívida totalizando de mais de 7 bilhões. Então, vem aqui nesta casa mais uma vez aqui falar que nós vereadores temos a responsabilidade no papel de fiscalizar e legislar e cobrar cobrar daquela empresa a Gru Airport onde se brinda da cidade de Guarulhos. Deixando de fazer investimentos necessários e com responsabilidade. Então, mais uma vez vem a essa casa pedir para os nobres pares que em conjunto que essa briga não seja só minha mas que seja de todos os vereadores dessa casa. Mas, no dia de hoje eu não poderia deixar de aproveitar esse momento senhor presidente para hoje é aniversário do meu filho Bruno que está completando 12 anos. Eu queria desejar um feliz aniversário filho que Deus te abençoe e que te proteja muito. Deus abençoe. Obrigado a todos. Com a palavra a vereadora Edmilson Souza. Boa tarde a todos que nos assistem aqui pela TV Câmara aqui na galeria. eu gostaria de nesta sessão de hoje repercutir matéria do jornal Guarulhos em Destaque que eu recebi aqui um exemplar onde traz no título que o governo deve rever alterações do ISS. Nós temos um projeto de lei que está tramitando nessa casa aguardando emendas o prazo para o término de emendas é dia 14 de novembro próximo e o que eu tenho percebido que nós diversos vereadores e vereadoras tem vindo a essa tribuna inclusive durante a deliberação do projeto nós alertamos sobre as dificuldades que esse projeto poderia trazer para a cidade sobretudo num momento de grave crise econômica porque passa o Brasil e com impacto direto nos municípios como o caso da nossa cidade e fui surpreendido aqui com essa matéria onde coloca que a Associação Comercial Empresarial de Guarulhos a ASSE cita também o CIESP Guarulhos e a ZEC Associação dos Empresários de Cumbica como entidades que estão se pronunciando contrariamente a esse projeto projeto em linhas gerais ele traz um novo enquadramento um aumento de alíquotas de tributação na cidade esse aumento com certeza vai ter um impacto direto em alguns setores da economia na nossa cidade no momento como eu disse anteriormente de grave crise ter este este tipo de aumento vindo inclusive por parte do executivo eu acho que é um contrassenso acho que o projeto tem que ser melhor debatido assim como as entidades que eu citei aqui como a Associação ASSE Associação Comercial Empresarial de Guarulhos e as outras entidades eu acho que a Câmara também precisa se posicionar eu acho que nós não podemos aqui aguardar o prazo de emendas dia 14 e no dia 14 a partir do dia 14 esse projeto estará apto para vir para a pauta da Câmara então provavelmente vai se chamar sessões extraordinárias para votar esse projeto em primeira e segunda discussão sem nós termos realizado pelo menos uma audiência pública eu não participo de nenhuma comissão desta casa por conta de uma disputa que nós fizemos onde a base governista ocupou praticamente todas as comissões permanentes eu solicitaria aqui aos presidentes das comissões permanentes que fizessem uma audiência pública antes do dia 14 para que a associação comercial industrial para que a ZEC e outras entidades possam vir a esta casa emitir opinião sobre esse projeto eu sei que muitas vezes os que presidem comissões permanentes nessa casa tem estreita ligação com o governo mas eu não acho que é ruim para o governo abrir esse debate eu não acho que seja ruim esta casa promover uma audiência pública porque depois que terminar o prazo para emendas nós vamos praticamente entrar num rito sumário de votação desse projeto e nós não vamos poder ouvir então eu aqui faço um apelo como fizemos nesse projeto que a justiça já considerou irregular neste projeto também do ISS que a gente chame a esta casa as partes envolvidas em audiência pública e também porque o projeto trata de gratificação para os inspetores fiscais e trata de forma diferenciada os inspetores dos agentes de fiscalização que a associação que representa os agentes de fiscalização bem como todos eles são mais de 200 eu tenho absoluta certeza que se nós fizermos uma audiência pública esta casa vai estar cheia vai estar lotada porque os agentes querem discutir isso porque essas entidades de classe querem discutir isso então eu faria um apelo eu não tenho na condição de vereador e não presidente de nenhuma comissão autoridade para chamar essa audiência pública mas eu apelaria aqui as comissões permanentes dessa casa que o fizessem para que a gente pudesse ouvir as diversas opiniões sobre o projeto que prevê aumento de imposto sobretudo o aumento do ISS projeto esse que está nessa casa já obrigado seu presidente não tendo mais orador escrito por encerrado pequeno expediente passamos a tribuna livre onde temos um orador escrito com a palavra o senhor Lúcio Yoshiro Ashioca por 10 minutos para falar sobre a campanha semana Lixo Zero Guarulhos 2017 Yoshihiro que pronúncia parabéns Tô tremendo Não, vai mais para frente, por favor. Vê se está bom. Está bom. Boa tarde. Boa tarde, senhor, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Eduardo Soutur. Através do senhor, gostaria de cumprimentar os demais vereadores. Eu venho aqui como cidadão comum, eu venho aqui como exercer minha cidadania. A partir do dia 21 até o dia 28, está sendo implantado em Guarulhos a Semana do Lixo Zero. Já estamos tendo resultados, porque hoje de manhã, confirmado pelo Roberto Sabatini, o presidente do Lixo Zero Brasil, Guarulhos tornou-se referência em número de ações referente ao Lixo Zero. Já é uma conquista. Então, gostaria de convidar todos os senhores vereadores e vereadoras para aderirem a essa campanha. não agora, que está muito em cima, mas a partir do ano que vem, a partir dos outros anos, que todos vocês, através dos seus contatos, façam que a população se torne consciente da necessidade da diminuição do lixo aqui em Guarulhos. Por enquanto, seria só isso. Muito obrigado a todos e agradeço, né? Obrigado. Não havendo, mas nenhum orador para a tribuna livre, dou por encerrada esta parte da sessão e passemos ao grande expediente. Item 1, senhor secretário, para a leitura. Item 1, leitura, discussão e votação do requerimento número 4.804, barra 17. Informações referentes ao fornecimento de planilha contendo valor mês a mês investido pelo município a título de subsídio ao transporte público no ano de 2017. Edmilson Souza. Programa 1, leitura, discussão e votação do patrimônio no ano de 2017. Em discussão, em discussão, em votação, os vereadores favoráveis pernas com instâncias e contrários se manifestem. Aprovado em camisa. Item 2. Item 2. Leitura, discussão e votação do requerimento número 4808, barra 17. Informações referentes às empresas contratadas para a realização dos reparos asfálticos tapavalas produzidos pelo SAI na cidade, no período de janeiro a agosto de 2017. Zé Luiz. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pernas com instâncias e contrários se manifestem. Aprovado em camisa. Item 3. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento número 4810, barra 17. Informações referentes à relação dos contratos existentes entre a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, CECEL, com a Proguaru. Zé Luiz. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pernas com instâncias e contrários se manifestem. Aprovado em camisa. Item 4. Item 4. Leitura, discussão e votação do requerimento número 4811, barra 17. Informações referentes à relação de contratos existentes entre a Secretaria de Saúde e com a Proguaru. Zé Luiz. Para encaminhar, Sr. Presidente. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, para encaminhar a votação com a palavra o vereador Zé Luiz. Sr. Presidente, eu vou encaminhar esse requerimento e não encaminhar desse requerimento, quero aproveitar e também comentar do outro. Os dois requerimentos meus têm o objetivo aqui um pouco de, exatamente, de a gente levantar a informação a respeito de a quantas anda a contratação dos contratos da Proguaru com a Secretaria de Educação e também com a Secretaria de Saúde. Nos preocupou muito aqui, a gente, na semana passada, retrasada, analisar aqui o projeto de privatização do governo na casa e a gente observar exatamente entre os 22 itens privatizáveis naquela lei, agora suspensa pelo Judiciário, estava justamente a manutenção dos equipamentos da saúde e da educação. Então, eu, na época, até alertei aqui na tribuna que a retirada desses projetos, desses contratos, por parte do governo da Proguaru, significaria uma retirada de praticamente um quarto, ou talvez um pouco menos, do orçamento anual da empresa. Ou seja, haveria um impacto financeiro muito grande nas receitas da empresa e, em contrapartida, um impacto também no funcionalismo, porque um quarto dos funcionários da Proguaru são mais de um quarto, e, em contrapartida, praticamente metade, 50%, levando em consideração o contrato de controlador de acesso e o contrato de limpeza, os dois contratos juntos são quase 2 mil trabalhadores. Então, se havia essa intenção do governo em privatizar os serviços de manutenção, limpeza e adequação dos equipamentos da saúde e da educação, vai significar diretamente um ataque ao funcionalismo e à função da empresa Proguaru. Então, o nosso requerimento vai no sentido de saber a quantas andam as informações a respeito desses contratos, porque, para a gente, nos preocupa muito imaginar a Proguaru não mais prestando esse serviço à Secretaria de Saúde e à Secretaria de Educação, e nós termos lá praticamente metade dos funcionários, então, sendo colocados à disposição, porque são funções que estão relacionadas a esse contrato. Então, nos causa preocupação, essa movimentação do governo em tentar fazer esse projeto de privatização e incluir nesse projeto esse serviço que a gente considera fundamental, que deva ser continuado a ser prestado pela empresa Proguaru e por seus funcionários, que é um serviço da melhor qualidade. Então, nos causa preocupação e eu fiz justamente esses dois requerimentos para saber a quantas andas essa situação. E agora, mais preocupado ainda com toda essa crise dentro do governo, saída do secretário de Educação também de lá, que é o vice-prefeito, com escuta telefone, com escutas ambientais dentro da secretaria. Então, é uma grande confusão, o projeto vem para a Câmara, é suspenso. Então, a gente traz, em cima desse requerimento, uma preocupação com relação ao futuro da empresa, com relação ao futuro do serviço que essa empresa presta dentro das duas secretarias, e com relação ao próprio futuro do governo, que a gente começa a perceber problemas, problemas de diversas ordens, de assessoramento, de acompanhamento nos projetos, nas ideias, uma grande confusão. Então, acho que vai ser pertinente a gente ter essa informação por parte da própria Proguaru, por isso que a gente fez esses dois requerimentos. Pela ordem, presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, quem nos assiste pela TV Câmara e demais pessoas, boa tarde a todos. Senhor presidente, é muito oportuno esse requerimento para a gente ter informação sobre os contratos que envolvem a Secretaria da Saúde. E aqui eu não deixaria de me manifestar, além de louvar este requerimento, a questão voltada para a saúde, no que diz respeito à manutenção das fibra ótica. A gente sabe que os diversos departamentos, os diversos prédios do município, dependem de comunicação e é feito pela fibra ótica. E ontem estive cobrando do secretário da Saúde uma situação que envolve a UBS do Recreio São Jorge, que fazem 15 dias, aliás, fazia até a manhã de hoje, 15 dias que estava sem comunicação. E eu tive a surpresa, não sabia, confesso aqui, de que nós não temos contrato de manutenção. Nós temos a empresa que fornece o serviço, que é a Americanet, e não temos um contrato de manutenção. Então, isso só demonstra a desorganização que, ao longo dos anos, ocorreu na cidade de Guarulhos. Você tem um serviço, mas não tem a manutenção. Quando precisa da manutenção, precisa buscar preço e fazer uma contratação pontual. É o que vem ocorrendo tanto, aliás, ocorreu na UBS do Recreio São Jorge e também no Siete, lá da região do Marcos Freire. Então, isso é os absurdos, os absurdos que esta gestão vem enfrentando. Sabemos das dificuldades, sabemos dos erros e a gente não pode deixar de relembrar os fatos errados que veio sobrecarregando. No entanto, temos que cobrar um empenho maior da Secretaria de Gestão a respeito de contratar uma empresa para cuidar desse tipo de serviço. Nós não podemos aceitar que a comunicação daquele munícipe que vai até o UBS do Recreio São Jorge não consiga marcar uma consulta, porque os burocratas da administração municipal não contrataram, desde quando existe a Americanet na cidade, os serviços de manutenção. Nós não podemos deixar isto perpetuar ao longo dessa legislatura, já que estamos no décimo mês de gestão. Então, aqui, procuro demonstrar a falha da gestão anterior e que essa gestão precisa corrigir este assunto urgentemente. Está aí a responsabilidade com o secretário de gestão, atual secretário, Camei. Então, eu peço ao senhor presidente, quando vier a resposta desse requerimento, seja encaminhado uma cópia a este vereador. Registrado. Os vereadores favoráveis e permanentes com a gestão, os contrários se manifestem. Encerrado a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 6. 5. 5. Item 5. Leitura, discussão e votação do requerimento número 4.812, barra 17. Informações referentes ao valor do repasse do ICMS de acordo com o índice da participação do município nos períodos de janeiro a agosto de 2016 e janeiro a agosto de 2017. Zé Luiz. Em discussão e votação. Pela hora, senhor presidente. Em votação. Para encaminhar? Não, eu quero discutir. Rapidamente discutir. Não vou tomar tempo. Para encaminhar a votação. Oi? Para encaminhar a votação. Está bom, concordo com a sua excelência. Senhor presidente, nobres pares, eu também acho oportuno esse requerimento do nobre vereador José Luiz, que fala sobre o INSS, o ICMS, o repasse do ICMS. E, Zé, eu quis discutir essa matéria, esse requerimento seu, porque eu entendo que seria importante não só apenas discutir o desse ano, mas o do ano passado, talvez o outro, para fazermos um comparativo. Até porque, Zé, não é querendo aqui fazer briga com o passado e o presente. Não se trata disso. O que se trata é que, realmente, o ICMS, a cidade de Guarulhos, vem caindo muito o repasse. E, em comparação aqui, como a V. Exª pede, a outras cidades, a proporcionalidade do PIB e do número de habitantes da cidade de Guarulhos com outras cidades. Por exemplo, nós estamos perdendo para Osasco, para São José dos Campos, para Campinas e para outras várias cidades. E isso é uma matéria muito importante que seria bom, repito, fazermos um comparativo com a gestão passada e o primeiro ano dessa gestão. E quero aproveitar, Sr. Presidente, sendo aprovado esse requerimento, quando chegar o resultado, V. Exª encaminha o gabinete deste vereador. Registrado. Os vereadores favoráveis e as perguntas com a gestão, os contratos se manifestem. Encerrado a votação, aprovado o encaminho. Item 6. Item 6. Leitura, discussão e votação do requerimento número 4.814, barra 17. Informações referentes aos motivos da ocorrência nas contas de água com lançamento com valores acima da média. Zé Luiz. Para encaminhar, Sr. Presidente. Em discussão, em discussão e votação. Para encaminhar a votação com a palavra o vereador Zé Luiz. Sr. Presidente, esse é um outro problema que eu tenho observado, eu acho que vários vereadores aqui têm observado, que é com relação hoje à gestão do SAI. A gestão do SAI, eu fiz um requerimento aqui que foi aprovado agora há pouco sobre a questão do tapa-vala do SAI. Esperamos aí nove meses para fazer esse requerimento. Porque fala-se muito aqui a própria base do governo que o PT é afoito, não espera. Eu esperei nove meses uma gestação para começar a fazer requerimento e vou começar a questionar. E esse requerimento que eu fiz anterior ao SAI, era para tratar justamente do tapa-vala. Porque a gente vê os buracos do SAI abertos na cidade e eles têm sido feitos pela Proguaru e que eu me saiba, sem contratação. Sem contratação. Havia um contrato, esse contrato extinguiu, não foi renovado. Foi feito com empresas terceirizadas e a nova gestão não fez, que eu sei até agora, uma nova licitação para a contratação do tapa-vala. Então, a Proguaru vem cobrindo um buraco que não deveria ser ela a cobrir. Deveria ser o próprio SAI. Então, a gente começa a ver uma gestão à frente do SAI fraca, ruim. E aí eu fiz esse questionamento também das contas, porque deve estar beirando aí todos os gabinetes. Inclusive o do senhor, Eduardo Carneiro. Pessoas devem ir no seu gabinete lá reclamar das contas de água. E há uma grande confusão lá, nas informações que as pessoas vão, ou via fácil, ou via fácil do SAI, ou via gabinete de vereador. Há uma grande confusão também com relação a esses lançamentos dessas contas de água. Eu acho que a casa... Eu estou fazendo esse requerimento para levantar essas informações. Quero ouvir o que o SAI vai informar por escrito. Mas eu acho que a casa, a Câmara Municipal, deveria convidar o seu Carone para ele vir aqui na casa e explicar o que está acontecendo. Principalmente com relação a essa questão dos lançamentos de contas. Tem outras questões que também deve explicação. A contratação, a nova negociação com a Sabesp, enfim. Então não faltam motivos para essa casa, através de qualquer comissão, comissão de obras, a comissão do direito do consumidor, enfim. Qualquer outra comissão, a comissão de justiça e redação, pode convidá-lo numa reunião da comissão para explicar esses fatos. Como que está a contratação do tapa-vala na cidade, que é um serviço essencial. Como que está a questão da negociação com a Sabesp. E agora, essa questão das contas. É uma questão grave. É muitas pessoas que estão tendo, chegam até 2 mil reais, 3 mil reais. E aí, o diálogo com a direção do SAI não tem sido sensível. Não tem sido sensível a essa questão. Então, esse requerimento está indo nessa direção, seu presidente. Para que a gente possa ter essas informações oficiais, por parte da instituição, da autarquia, para que a gente possa tomar outros encaminhamentos. Mas eu acho que fica aqui o registro, que a Câmara de Guarulhos, através das suas comissões, convide a qualquer momento, numa reunião da própria comissão, a presença do seu carônio para ele explicar as coisas que estão acontecendo no SAI, mas principalmente nessa questão das contas. Porque eu não sei no gabinete de vocês, vereadora Sandra, mas a gente constantemente, semanalmente, estamos atendendo pessoas reclamando dessa situação das contas. Então, eu acho pouca sensibilidade por parte dessa nova direção do SAI, para não dizer, começar a dizer incompetência. Mas eu não vou falar nesse nível. Acho que está faltando sensibilidade e boa vontade. E aí a Câmara Municipal não pode se furtar ao seu direito de querer saber as informações. Eu vou encaminhar, senhor presidente. Qual a palavra? Senhor presidente, eu vou encaminhar esse requerimento do vereador Zé Luiz, sobre a questão dessas contas de água do SAI, que está no mês de outubro e setembro. A população da cidade de Guarulhos foi surpreendida pelas contas de águas de maneira astronômica, muitas delas triplicadas e de valores absurdos, sem uma justificativa. Inclusive, eu próprio fui vítima dessas contas absurdas. Aí o SAI, você vai lá fazer a reclamação, não tem uma explicação adequada para a população. A população fica sem saber o porquê que está chegando a essas contas, assim, aparentemente superfaturadas. Como eu já tinha falado no início, lá da abertura da sessão, o SAI, antes, nas gestões anteriores, era uma referência na cidade. Quando você reclamava de um problema, o resultado era imediato. Você ia lá, atendia bem, resolvia os problemas. Além do problema da conta de água, questionado aqui nesse requerimento, também tem outros problemas, que é a questão de excesso de buraco na cidade, feito pelo SAI. Além do buraco, também tem as questões, várias ruas com esgoto de céu aberto, você liga para o SAI, a população liga para o SAI, faz pedido e não vai lá atender. Que é uma questão de saúde pública, quando não há manutenção dos esgotos, quando há um estório esgoto na alguma rua, qual a obrigação do SAI? Quando notificado, ir lá e resolver o problema imediato. E aí, esse ano de 2017, não está acontecendo essa manutenção na cidade. Aí eu ia pedir, viu, senhor presidente, que manda para o meu gabinete, essa resposta desse requerimento. Eu gostaria de vir para a resposta desse requerimento para mim. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem, vereador, doutor Eduardo Carneiro. Caminhar. Com a palavra. Bom, claro que eu também vou votar favorável, é uma prerrogativa do vereador, está correto. Agora, caro colega, vereador Romulo, o SAI era uma referência, menos um pouquinho, tá, vereador? Menos. Menos um pouquinho que era referência. Ficou desde 2014 sem pagar a conta, passar a BESP. Então, um pouquinho menos. Não é toda essa referência, não. No que se refere ao requerimento com relação às contas, realmente isso é uma situação que está realmente acontecendo. E, por coincidência, não é diferente. No meu gabinete também eu tenho recebido algumas reclamações. Hoje, inclusive liguei para o Carone, conversei com o Carone. Não escondeu que o problema existia. Deixou claro que a equipe que faz a medição, não é? Eles já não fazem mais por estimativa, a não ser aquelas situações que o medidor não consegue adentrar ao imóvel, a ter acesso ao medidor, mas que esse problema, segundo o próprio Carone, vereador Zé Luiz, ele disse que essa situação, ela tem uma tendência de melhorar nos próximos dias. Falei hoje com ele a respeito disso. Justamente que esta equipe tem feito o seu trabalho e o trabalho praticamente em torno de 26, 27 dias. Ele já consegue, inclusive, fazer todo esse trabalho da medição. Sobrando os três, quatro dias que vão trabalhar em cima de fraudes. Então, hoje mesmo, minha assessoria sabe disso, nós preocupados com essa situação, ligamos para o Carone e o Carone pontuou isso. Agora, os problemas não é de hoje, não é? Então, baixar a bola um pouquinho, menos que era referência, não era referência não. Alguém que não paga a conta, não pode ser referência de nada. Então, a gestão anterior, desde 2014, não pagava a conta. Então, isso não pode ser referência. Então, a gestão atual é uma gestão responsável. Parece prolixo toda hora a gente vir aqui e falar que tem problemas na gestão anterior. Tem problemas na gestão anterior, sim. E eu acho que os vereadores, inclusive os vereadores da base do governo nessa casa, precisaria se ater a algumas situações. Muitas vezes, os vereadores vêm aqui e defendem algumas situações, colocam comparativamente o que foi herdado pelo governo, as complicações para a atual gestão herdadas do governo anterior e, segundo a oposição da casa, que já passou nove meses, que já passou dez meses e que não pode ter mais problemas, as coisas não são bem assim. Não existe essa mágica. Não dá para fazer mágica. A realidade é uma só. O PT acabou com a cidade. Olha a dívida. Olha o tamanho da dívida. Então, isso precisa ficar claro. E os vereadores da base do governo precisam se ater, já que aqui tem o discurso da oposição falando uma coisa e a base do governo falando outra coisa, nós também precisamos fazer requerimento para fazer um comparativo. Nós precisamos fazer um comparativo. Por quê? Porque é a nossa obrigação. O munícipe não quer saber se é um problema anterior, se é um problema atual. O que nós temos que fazer, sim, vereadores da base do governo, têm que começar a pedir requerimentos da gestão desastrosa do PT na cidade. Não pode simplesmente ficar aqui ouvindo essa balela, que tem um punhado de problema, que não está resolvendo. Claro, a gestão é responsável, o problema é grave na cidade, em vários setores. Agora, gente, tem que ter um mínimo de bom senso. Há uma herança maldita aqui que tem que ser dita. Então, eu vou falar, vereadores da base do governo, vamos fazer um comparativo aqui nessa casa, de como estava a gestão. Por que que ficou assim? Não foi obra do acaso. Prestem atenção, isso não foi obra do acaso. Então, nós temos que ter responsabilidades de levantar também a origem dos problemas. Pela ordem, senhor presidente. Para encaminhar. Com a palavra. Esse requerimento apresentado pelo meu colega de bancada, vereador Zé Luiz, eu acho que vai poder dar subsídios a essa casa para poder a gente fazer o debate. Mas é importante tocar aqui que o requerimento do vereador Zé Luiz não deveria causar tanta indignação por parte da liderança do governo. Inclusive, o líder do governo está chamando a atenção de todos vocês da base aí. Eu sei que muitos não ouviram, mas o líder do governo mandou um recado para vocês. Deu um puxão de orelha aí em vocês, olha, precisa fazer mais requerimentos. A maior parte dos requerimentos apresentados são requerimentos da oposição. Então, eu acho que o líder do governo tem razão em chamar a atenção de vocês, precisa apresentar esses requerimentos para que a gente possa debater. Vendo o líder do governo falando, percebi aquele professor naquela sala de aula, vereador Tiago Surfista, aquela sala de aula terrível, sabe? E o professor chamando a atenção de todo mundo para pedir mais atenção. Então, eu só queria repercutir aqui que, além dessa questão que foi dita aqui, vamos discutir os números. O balancete, o líder do governo não falou, mas o balancete da prefeitura sempre vem para essa casa para que todos os vereadores tenham acesso e verifiquem como é que estão as coisas no SAI, na Proguaru, na prefeitura. E pelo estudo que foi feito, o SAI, no balancete de referência, mês de agosto, o SAI tem em caixa, em caixa, 60 milhões de reais. 60 milhões de reais. E nós temos diversas áreas da cidade, faltando água, com rodízio. Nós temos um problema concreto que eu espero que sane, logo, que é essa situação das contas. Tenho conversado constantemente com o SAI. Tenho sido sempre atendido de forma cordial, pelo doutor Fernando Evans, pela assessoria dele. Não posso reclamar do atendimento, mas, de fato, a maior parte das reclamações são reclamações no tocante às contas. E como nós temos recurso em caixa para poder melhorar o sistema de medição, para aprimorá-lo, para que o munícipe não fique passando por essa situação, por exemplo, de receber uma conta 10, 20, 100 vezes mais o valor, como já aconteceu, uma conta de 88 reais de um munícipe e veio 5 mil reais. Ao pedir a revisão, baixou para 800. Mesmo assim, continuou muito acima. Esse caso eu levei lá, foi prontamente atendido, se resolveu o problema. Ou seja, os técnicos do SAI têm condição de resolver. Aqueles profissionais que estão lá, eles têm condição de resolver isso, como resolveram nesse caso. Então, eu queria só lembrar, esse argumento que foi falado aqui, de que é a herança maldita, de que tudo estava errado, eu vejo muitos técnicos no SAI, muitos técnicos, que são funcionários de carreira e que continuam compondo a equipe do atual governo, do atual superintendente do SAI. E não falo isso como crítica, não. Eu acho que aqueles bons funcionários, trabalhadores com experiências, têm que ser aproveitados. Por exemplo, o professor Plínio, Tomás, que é uma das assumidades na questão da água na cidade, ele continua, e eu defendo que ele continue prestando serviço. Então, quando a gente fala da herança maldita, na verdade, a gente não se apega ou não consegue enxergar que existem lá problemas maiores, que nós temos que ajudar a resolver. Eu não estou aqui, porque a água é um bem essencial, nós temos diversos problemas, e quando a gente traz o debate aqui, ou procuramos diretamente o departamento responsável lá pelo SAI, é no sentido de que as coisas melhorem. Eu não tenho dúvida que a equipe que está lá está procurando acertar, mas muitas vezes nós estamos dizendo que para acertar tem que ouvir mais, tem que ponderar mais as coisas, como esse dado que a gente traz, desse dinheiro que tem em caixa. Podem vir e utilizar a tribuna e dizer, antes o SAI não tinha nada, não tinha dinheiro em caixa, agora tem. O SAI tem a função de fornecer água, o SAI não é banco, o SAI não é um lugar para acumular dinheiro, o SAI não é uma empresa que visa ter um grande patrimônio, porque o objetivo dele é outro, o objetivo dele é fornecer água, tratar o esgoto da cidade de Guarulhos e ponto. Então, ou seja, se está guardando dinheiro para beneficiar a Sabesp, para pagar a Sabesp, eu acho que existe um erro de entendimento, porque tem muita coisa que eu acho que a gente deveria debater em outro tom com a Sabesp, e não falando fino, como estão falando com a Sabesp, não aceitando o que a Sabesp está nos impondo. Então, eu gostaria de deixar, primeiramente, esse alerta. E do jeito que está o discurso aqui, vereadores, só faltou os vereadores aqui da base dizer que a escuta que colocaram no gabineiro do Zeytune foi coisa do PT. Só está faltando isso. Só está faltando isso. Entendeu? Só está faltando isso, porque na verdade apareceu uma escuta, alguém gravou alguém. O vice-prefeito diz que tem que liberar os áudios, para todo mundo ouvir. O governo não se posiciona. Tiraram o equipamento, de ir lá e levar. Então, eu quero saber também, eu sou vereador e quero saber. Agora, só está faltando. Como não tem uma explicação lógica para a coisa, e qual que é a explicação? É uma briga muito intensa. Existe uma briga muito intensa, que está chegando num ponto perigoso, eu diria. De grampo, de escuta ilegal. Então, isso que nós temos que chamar a atenção aqui, seria bom que a base do governo também se posicionasse. Eu não sou autoridade para chamar a atenção de ninguém aqui. Autoridade é o vereador, líder do governo. Então, não vou chamar a atenção de vocês nesse quesito, mas eu acho bastante pertinente que a gente faça o debate. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Para encaminhar, senhor presidente. A palavra. Senhor presidente, com a devido respeito ao vereador Edmilson, cujo qual eu admiro, eu não poderia deixar de dizer que o que ocorreu do meio do ano passado até dezembro na administração pública municipal foi criminoso, Edmilson. Foi criminoso. Diversos departamentos do município do meio do ano até dezembro deixou de funcionar. Já que perceberam que não perpetuariam no poder, resolveram por si só parar. Isso a gente encontra problema na saúde, encontra problema na educação, em diversos departamentos, em muitos contratos que existiam de forma não muito coerente aos interesses da cidade. Essa casa aqui se debruçou em cima de um contrato que envolvia locação de computadores para a Secretaria da Educação. Eu, em particular, visitei vários professores, perguntava para todos, cadê os computadores, professor? Está lá na minha casa, aguardado para devolver o dia que for necessário. Então, isto não é forma de cuidar do dinheiro público, isto não é forma de cuidar da verba pública. No instante que eu me manifestei sobre a falta de empresa que realiza manutenção na fibra ótica da cidade, ou seja, na rede de internet até os prédios da Secretaria da Saúde, as UBS na cidade, alguém me liga e diz que isto, de fato, é verdade, é a maior bagunça na cidade. Algumas secretarias têm contrato, outras continuaram sem contrato. Isto não é forma de cuidar da cidade. Isto é forma de espoliar a cidade. Então, nós precisamos separar o joio do trigo. Não podemos simplesmente dizer que anteriormente funcionava bem e agora funcionando a mal. Nada está funcionando. Não funcionava bem antes e agora também não está funcionando. Isto é recorrente. Não dá para enxugar gelo e dizer que a gestão atual está a mil maravilhas. Não está, mas também não tem condições para isso. Falta recurso. Falta recurso. O exemplo clássico é o SAI. Existe um TAC de 2002 onde o município até 2018 teria que estar tratando quase 80% do tratamento de água. Não vai tratar nem 10%. Mas gastou quase 500 milhões para fazer três estações. Isto não é forma de governar a cidade. Então, esta é a posição do vereador que encaminha favoravelmente a este requerimento. Nada? Tudo bem? Os vereadores favoráveis permanecem com isso. Não, os contrários se manifestem. Encerrado a votação. Aprovado em caminhe-se. Faz justificado, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, vereadores, nós votamos aqui no requerimento do vereador Zé Luiz que fala das contas de água. Vou repetir. Contas de água superfaturado na população de Guarulhos, aqui na cidade de Guarulhos. Só que o líder do governo, o líder do governo, vai lá e coloca culpa na gestão anterior. Só que a conta de água superfaturada é do mês de agosto. E o líder do governo, eu acho que ele vai colocar a culpa também das escutas, dos arapongas, falar e falar que é da gestão anterior também. É da gestão anterior. Os arapongas são petistas. Só pode ser. Não é possível. Eu quero saber quando que o governo vai começar a governar. Até agora, nada. Eu não vejo. Eu não estou entendendo o que é que... Vai ficar... Vocês poderiam montar lá no governo uma secretaria da curadoria. Sabe o que é curadoria? É cuida de museu. Sabe? Cuida de museu. Que você só fica falando do passado. Então, vai cuidar do museu. Monta um museu lá de gestão anterior, porque não quer governar. Não quer governar. Manda a conta errada para a população. Conta superfaturada do SAI. O SAI é uma referência, sim, viu, vereador? Viu, vereador Eduardo Carneiro? O SAI era uma referência, sim. A única coisa que a gente chegava na prefeitura que se ligava e funcionava bem e atendia era o SAI. Agora, mas nem o SAI mais conseguiu acabar com a saúde pública. Está conseguindo acabar com a educação da cidade, porque colocou um secretário de que de secretário já virou fantasma, entendeu? O que deu na secretaria estava cheio de escuta. Está conseguindo acabar com a secretaria da educação. Secretaria da educação, um monte de reclamação lá no Pimenta com alunos cedo... É sobre a água. É sobre a água. Então, está conseguindo acabar com tudo. Inclusive, as contas superfaturadas. Está conseguindo acabar com o SAI. As contas superfaturadas e a população está reclamando. Então, espero que o vereador Eduardo Carneiro, quando chega aqui, explique para a população que realmente está com problema no SAI. não ficar colocando eternamente culpa na gestão anterior. Muito obrigado. Item 7. Para justificar com a palavra o vereador Eduardo Carneiro. Pela hora, presidente. Pela hora, vereadora Cássio Portelo. É passivo. Está justificando ainda. Vai justificar o voto? Não, não. Só para... Então, deixa o vereador Eduardo Carneiro justificar... Deixa eu justificar o voto. Bom, vereadores, eu... Dizem que eu falo muito do passado. Não. Eu sempre, desde o início do mandato, eu disse, vamos olhar para frente, mas eu não esqueci do passado, não. Não pensem que eu esqueci. Este vereador não esqueceu, não. Porque a situação que aconteceu na cidade, os vereadores que estão aqui nessa casa, simplesmente passar uma borracha e esquecer, isso não é responsabilidade. Isso não é responsabilidade. Há uma situação séria da cidade e há um motivo. Isso não foi obra do acaso. Situação do sai. Situação do sai. Nós temos uma situação que nós temos um limite para receber água. Esse encarnamento tudo antigo, velho, não tiveram a manutenção adequada, uma perda muito grande, muito grande de água por todo esse encarnamento tudo antigo. Não foi feito investimento. A cidade crescendo, verticalizando cada vez mais. Como é que nós vamos oferecer água para todos os munícipes? Precisa receber mais água. Como é que vai ser? Temos capacidade de investimento ou não? Temos que ser responsável. Ser responsáveis e fazer essa análise. Agora, olhando para o passado, eu não vou esquecer o passado. Não vou esquecer, Rômulo. Eu estou olhando para frente. é meu jeito de ser. Olhe para frente. Mas eu não vou passar a borracha, não. Passar a borracha e esquecer, esse vereador não vai passar a borracha e esquecer. Acho, sim, que nós, vereadores dessa casa, temos uma responsabilidade para mostrar à população por que a situação da cidade chegou a esse ponto. Olhar para o futuro, mas sem esquecer do passado. Pelo ódio, presidente, para justificar. Qual a palavra? Eu não poderia deixar de pegar um gancho na palavra do vereador doutor Eduardo Carneiro porque me incomoda um pouco. Leva uma impressão que todos os 34 vereadores que estavam na legislatura passada têm responsabilidade pelo que ocorre hoje na cidade. Eu me excluo desta responsabilidade porque sempre que chegava situações nesta casa de forma não coerente aos interesses da cidade, eu sempre me posicionei contrariamente. Como já disse para o prefeito, já disse para o prefeito Gutt, se a cidade está do jeito que está, parte da Câmara de Vereadores também tem responsabilidade pelo passado. Porque não é somente atribuição do prefeito. Por isso que quando chega um projeto aqui, eu não voto de forma casuística. Posso sair derrotado, mas eu coloco minhas posições. daqui a 20, 30 anos minha família, meus filhos vão dormir tranquilos porque eu aqui fiz a minha parte. Então, se aconteceu e acontece a cidade hoje do jeito que está, não tenho dúvida em dizer. A Câmara Municipal de Guarulhos nas legislaturas passadas em parte de quem aqui esteve é responsável e foi responsável. Agora, eu me excluo dessa responsabilidade. Como hoje me excluo quando chega algum projeto aqui que tem os erros, aponta os erros e eu sou voto vencido. Faço e fiz a minha parte e vou assim continuar alertando e querendo ajudar a cidade, que é o que nós estamos fazendo aqui e não simplesmente para homologar projeto de lei. Pela ordem, seu presidente, para justificar. Qual a palavra? Eu quero justificar também a minha votação nesse requerimento e aproveitar também e entrar nessa discussão porque queria lembrar o vereador Eduardo Carneiro e faço, sigo as palavras do meu parceiro que me antecedeu aí, o Laércio Santos, de que essa casa tinha 34 vereadores. Aliás, inclusive, quem é prefeito hoje, que é o GUT, também era vereador dessa casa. Portanto, não dá para alegar que um vereador dessa casa que se debruça sobre as leis, acompanha o processo dessa casa, desconhecia a realidade desse município Eduardo Carneiro. E se ele sabia da realidade do município e se propôs a ser prefeito, é porque, no mínimo, ele deveria acreditar que ele tinha capacidade para buscar soluções. Então, ficar falando que não faz, justificar o que não faz por conta do passado, eu acho que vale para os quatro meses de governo, não vale mais para os nove. Porque o povo não elegeu o GUT para explicar porquê que está ruim, o povo elegeu o GUT para resolver os problemas. É assim que o povo elege uma pessoa. Quero te lembrar, por exemplo, vocês falam tanto do PT e do Sahai, quero lembrar a vocês que quando o PT assumiu essa cidade, o Pimentas recebia água, quem mora no Pimentas sabe muito bem, a cada quatro, cinco dias. Micaí, onde mora lá o nosso companheiro Romildo sabe muito bem, lá não chegava água. Então, as coisas têm que ir sempre avançando, não se resolve tudo. O governo do PT não resolveu tudo, mas também não é essa panaceia que vocês colocam que o PT não fez nada por essa cidade. Basta você ir na periferia, basta você ir no Pimentas, basta você ir em Cumbica, basta você ir no Bom Sucesso, comparar antes e depois do PT. Aliás, eu não quero que vocês esqueçam o passado, eu quero que vocês lembrem o passado, porque muito em breve o eleitor vai comparar o passado com o presente, porque o tempo de vocês de colocar a culpa no passado já venceu. se o governo não se tocou disso, o eleitorado, todo eleitor dá para um governo seis meses de prazo para que ele justifique a sua não atuação, mas nove meses, desculpa, o PT não é culpado pelo erro que o SAI está cometendo de cobrar três vezes mais o valor da água do munícipe, o PT não é culpado dos erros que o SAI está fazendo em mandar conta mais cara para o pessoal pagar, o PT não está no governo. então está na hora desse governo crescer, amadurecer, sair do caminhão de som, começar a governar essa cidade e assumir as suas responsabilidades pelo que acontece. Eu disse agora numa entrevista e vou repetir, toda a crise desse governo não foi o PT nem é a oposição que cria, quem cria é o próprio governo. Toda a crise, a rapongagem, conta alta da água, aumenta a passagem do ônibus, a recusa de discutir o passe livre de estudante, nenhuma dessas ações quem provocou foi o vereador ou foi nessa casa. Projeto para vender a cidade, para terceirizar, tudo isso quem criou foi o próprio governo. Então está na hora do governo Guti parar de achar que a culpa é daquilo que ele se propôs a fazer. Começar, como diz o vereador Romulo, a governar. O passado teve erros e acertos e nós assumimos nossos erros, mas também não permitimos dizer que foi tudo uma droga, porque não foi e até agora não há nada e eu não quero que esqueça o passado. Eu quero lembrar todo dia o passado, porque muito em breve o eleitor vai comparar o passado com o presente e perceber que com a PT era muito melhor. Obrigado, senhor presidente. Pela hora, senhor presidente. Pela hora, vereador Moreira. Estamos justificando, senhor presidente? Estou justificando. Justificar também porque votei sim, senhor presidente. Uma palavra, vereador Moreira, para justificar o seu voto. Sim. Senhor presidente, nobres pares, público que nos assiste, eu ouvi atentamente a nobre vereadora Genilda Bernardes e eu nunca fiz um contraponto com a nobre vereadora desde que aqui estou, não é, vereador? Posso ficar ao meu lado aqui que é um prazer ter uma mulher ao meu lado, não tem problema. Vereadora, é verdade, quando o PT assumiu o governo em 2001, eu lembro muitíssimo bem, eu moro naquela região desde 82, eu tinha 20 anos quando lá cheguei e eu conheço rua por rua tanto do Pimentas como do Cumbica. e é verdade o que o senhor presidente falou. Agora, o que eu não aceito, vereadora, é que isso não credencia o PT a não pagar corretamente a água como vinha pagando, como não vinha pagando. Então, isso não credencia. Então, se for para nós termos água a custo de termos hoje uma catástrofe financeira no município, eu entendo que não valeu a pena. Não mesmo, viu, nobre vereador Edmilson Souza. Edmilson, eu sou do tempo que no ano de 2000, quando era, eu não gosto de citar o nome dos prefeitos, mas eu sou obrigado de ouvir no Cândido assumir o lugar do Neftales, para se ter água no Jardim Monte Alegre, por exemplo, e outros bairros daquela região, tem um bombeamento de água no pé do morro do Rio Tietê, quando divide o Pimentas com a cidade de São Paulo, e lá tem um bombeamento. Então, para fazer chegar água naqueles bairros, um antigo funcionário do SAI foi quem deu a ideia, falou, quando nós estivermos enchendo a caixa, estiver enchendo o reservatório do Angélica 2, a gente abre a manobra para chegar a água no Monte Alegre e nos outros bairros, através da bomba, da força do bombeamento. E vários bairros altos daquela região, realmente, a solução foi essa. eu só quis lembrar isso porque também houve um esforço no governo do Joveno Cândido, que não é mais prefeito, e houve também um esforço muito grande no governo do Eloy, que você não gosta que eu chamo de Alfredo? Não sei porquê. Então, houve também um esforço, isso é inegável que houve, mas, no governo do Tião, que tem um profundo respeito pessoalmente por ele, gosta da pessoa dele, a administração dele, eu acho que não foi boa, eu acho que não foi boa, houve esse desastre de não pagar e esse preço, hoje, o povo de Guarulhos é quem paga a conta. Essa era a minha justificativa. Mas, sempre que for possível votar requerimento aqui a favor, eu votarei com satisfação. Muito obrigado. Pela ordem, vereador-geral do Alves Celestino. Eu abro mão para o vereador Magno, por favor. Eu falo posteriormente, eu falo posteriormente. Vai justificar o voto? Para justificar. Com a palavra. Boa tarde, presidente, boa tarde aos nobres pares, à TV Câmara e ao público que nos assiste. Eu estava atentamente aqui, escutando o nobre vereador Romulo, reportando aqui que o SAE, a empresa do SAE hoje, está superfaturando contas. eu estou indignado com o senhor. Estou indignado porque o senhor fala para mim, está falando sobre um, está relatando que o SAE está superfaturando contas. Eu acho engraçado que há dois anos atrás, superfaturaram a minha conta da minha casa. minha conta veio R$ 1.200 no seu governo, que era o governo do PT, R$ 1.200. Eu fui até a companhia e eles abaixaram para R$ 70. Eu nunca fui petista. Eu era afiliado ao PSDB. Eu era afiliado ao PSDB, o senhor ficar ciente. Nunca fui petista, nunca fui afiliado ao PT. Certo? nobre vereador. Então, eu acho uma acusação muito grave que está fazendo o nobre vereador. Que hoje, dá visto que se quem deixou uma conta a ser paga, não foi o governo do Gute, do prefeito Gute hoje. Foram 16 anos que vocês tiveram tempo de pagar um rombo de R$ 2,5 bilhões e não pagaram. e nem sequer parcelaram e nem refinanciaram essa dívida. Essa dívida ficou hoje para o governo do Gute, que está aí tentando refinanciar essa dívida, pagar essa dívida. Então, seu presidente, eu fico indignado quando alguém chega e fala que um governo com 10 meses de gestão tem que fazer milagre. Não existe milagre. não existe milagre. Para se pagar uma dívida desse rombo que vocês deixaram, que vocês não conseguiram pagar em 16 anos, vai demorar muito, muito, porque essa dívida é praticamente impagável que vocês deixaram, que é realmente herança maldita. Obrigado, seu presidente. Para encaminhar, seu presidente, com a palavra. Senhor presidente, para justificar, desculpa, senhor votou. É que tanta gente, por favor, presidente, o presidente está feliz hoje. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou ouvindo atentamente o desfile dos vereadores, principalmente do PT, na tribuna da casa, onde nós estamos aqui justificando o voto do requerimento do vereador José Luiz, do vereador José Luiz, onde ele fala do motivo das ocorrências dos valores acima da média. E quando a gente vê os vereadores do PT fazer uso da tribuna, parece que foi o melhor governo que já existiu na cidade de Guarulhos. Mas, Carlos Schneiderman, que foi secretário da Saúde, prestando atenção nesse vereador, se não fosse trágico, Carlão, seria cômico. de janeiro para cá, vereador Edmilson, foi feita uma auditoria na empresa Enorsul, vereador Moreira. Essa empresa era responsável pela medição dos hidrômetros no município de Guarulhos. Tinha um contrato com o SAAI e ela fazia uma manipulação nas medições de água do governo do PT, onde mais de 50% dos hidrômetros do município de Guarulhos não era feita a medição, era manipulado o contrato de prestação de serviço. Tinha que colocar lá 200 funcionários, tinha em torno de 50 a 70 funcionários fazendo a medição e a empresa recebia como tivesse 200 funcionários fazendo o serviço para o município. E imediatamente esse governo, através do Francisco Caroni, do SAAI, foi feita uma auditoria e a empresa foi obrigada a reconhecer que não estava sendo feita a medição e foi obrigada agora na rescisão de contrato, foi rescindido o contrato, foram obrigadas a dar um desconto e abateu o serviço que não foi prestado no governo do PT. Se a nova administração do SAAI não tivesse responsabilidade, teriam pago, não teriam feito auditoria. É um absurdo o que acontecia no SAAI anteriormente. E a questão das medições que aconteceu esse ano que houve alguns erros, o SAAI já está ressarcindo e já foi feito, já foi entregue as contas corretamente ao consumidor. E a partir de agora, vereador Edmilson, não vai haver mais medição por média no município de Guarulhos. Todos os hidrômetros serão feitos a medição mensalmente. E isso já está acontecendo nesse mês, no mês de outubro. Então não adianta querer comparar a administração, o governo está com nove a dez meses de governo, teve muitos erros do governo passado, eu sempre falo aquilo que era o discurso do PT lá atrás, o Lula recebeu uma herança maldita, mas a herança maldita está em Guarulhos, vereador Moreira, onde o SAAI era mal administrado, recebia uma água da Sabesp, vereador Betinho, vendia água para a população de Guarulhos, recebia da população de Guarulhos e não pagava a fatura. Era um absurdo o que acontecia na autarquia SAAI e agora os vereadores do PT fazem um requerimento solicitando várias informações. É fácil fazer críticas, é muito fácil, mas quando estavam no governo que deveriam fazer a tarefa de casa, não faziam, faziam tudo errado, não fiscalizavam, as empresas faziam o que queriam, não eram fiscalizadas. Tem locais que a medição, vereador Moreira, não era feita há mais de um ano e quando foram fazer a medição, a conta de água veio exorbitante, filas e filas no SAAI reclamando, por que o valor daquela água? Por que no governo do PT era feito pela média, era feito pela média, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses, todo pela média? E quando chegava a conta com o valor real, matava o consumidor, matava a pessoa do coração, porque não tinha condições de pagar aquele valor exorbitante. Aí era obrigado no SAAI fazer um parcelamento para colocar as suas contas em dias. Então, senhores, nós concordamos, não é fácil administrar uma cidade como Guarulhos, uma cidade de um milhão e 350 mil habitantes, uma cidade com um orçamento de não chega a 4 bilhões ao ano, é muito difícil, o cobertor é curto, nós sabemos, mas o governo atual tem responsabilidade, mandou vários projetos para a Câmara Municipal para implantar a modernidade nas finanças do município, está nessa casa, as próximas semanas vai entrar em debate nessa casa, aqui é o local de discutir, sim, os problemas do município, vamos discutir e com certeza o prefeito Guti tem o apoio da maioria dos vereadores dessa casa, vamos aprovar as reformas, vai melhorar o município de Guarulhos, vai aumentar a arrecadação e a vida da população vai melhorar muito, vai melhorar muito, mas estamos trabalhando com o orçamento do PT do ano passado, que foi aprovado por essa casa, temos o próximo orçamento também, vamos ter dificuldade, mas o município, vereador Edmilson, está no caminho certo e tenho certeza que daqui a um ano o discurso dessa casa vai ser outro, porque a população vai reconhecer que esse governo tem responsabilidade e Guarulhos vai melhorar. Para justificar, seu presidente, uma palavra, seu presidente, seus vereadores, eu ouvi atentamente aqui e até quero parabenizar aí o líder do governo pela chamada de atenção que ele deu aqui, deu uma levantada na sessão, tinha uns aqui que eu já tinha até esquecido como era a voz, entendeu? Aí agora reapareceram e é bom quando vem para a tribuna fazer o debate, mas ouvindo aqui o vereador Geraldo, o Celestino, vereador Geraldo, eu acho que vossa excelência está fazendo uma confusão danada, porque na vontade de defender o SAI está complicando mais ainda a atual gestão, porque vossa excelência acabou dizendo na tribuna que tem locais que não eram tirados à medida, eram feitos pela média e nestes locais agora está indo medir. Então essas pessoas que estão recebendo essas contas exorbitantes, 600, 700, 800, mil reais, 5 mil reais, vossa excelência está querendo dizer que essas contas são reais, são verdadeiras? Eu pego cinco casos e vou a cinco residências com vossa excelência, vou a cinco residências onde nós vamos contar três, quatro pessoas no núcleo familiar, residência, não estou falando de comércio, não estou falando de indústria, com um valor de 5 mil reais. Aí vossa excelência vem para a tribuna, complica mais ainda a vida de quem está dirigindo o SAI, porque essas contas estão erradas mesmo. É melhor a gente reconhecer o próprio superintendente do SAI, a própria equipe dele, como disse anteriormente, eu estou dando meu testemunho, eu tenho levado casos lá e esses casos têm sido resolvidos. Ou seja, eles estão pegando as contas, comparando, fazendo revisões, fazendo o que é correto. Eu estou dando meu testemunho aqui como líder da oposição. Agora vossa excelência, vai na tribuna como vice-líder do governo e diz, não, antes estava errado, agora está certo. Significa que essas contas absurdas devam ser pagas? Não. Vossa excelência está com discurso e a direção do SAI está com outro. Totalmente diferente. Mais do que isso, vossa excelência, na outra sessão já tinha até citado, sobre a questão dos projetos que estão nessa casa. Vossa excelência diz que nós vamos debater e votar a questão da modernização do serviço da cidade. Eu não entendo. Nós já votamos, ficamos 16 horas. fomos nós que derrubamos na justiça a lei. Eu acho que vossa excelência já está jogando a toalha e reconhece que estava mal feita mesmo e que o judiciário tem razão ao acolher o argumento da vereadora Genilda que entrou com esse pedido. Então, quero dizer aqui que nós estamos alertando sobre um problema que está na cidade inteira, que precisa resolver. Não dá para vir aqui justificar, olha, mas é porque trocou a empresa? A outra empresa tinha problema, nós trocamos e agora está tudo resolvido. Não está, a população sabe que não está. A direção do SAI reconhece que não está. Tem problemas de ajustes, tem problemas a serem ajustados lá na medição de contas. A população reclama em todos os cantos da cidade. Todo lugar que a gente percorre a cidade tem reclamação sobre a questão de contas muito acima do valor. Então não adianta aqui nós, os vereadores da base de sustentação, fazerem um papel de mais realista que o rei. Se quem está lá dirigindo a autarquia está reconhecendo que precisa melhorar, não adianta vir aqui para a tribuna para poder fazer uma fala para agradar o prefeito dizendo que a culpa é da gestão anterior, dizendo que isso que aquilo. Ou seja, vamos fazer o debate real. Hoje eu acho que tem que ter um decreto do prefeito, um decreto do prefeito e estabelecendo normas sobre estas contas do último período para a população não ficar sendo jogada. Para a população, eu achei que o senhor tinha dito para concluir, seu presidente. Não? Olha lá, ele pediu para... Já estou terminando, Zé Luiz. É rápido. A população hoje está sendo jogada de um lado para o outro para tentar resolver um problema que não é um problema dela. É um erro da administração e eu nem estou dizendo que esses erros não acontecem. O próprio vereador companheiro Sérgio Magno falou aqui sobre uma conta que veio R$ 1.200 e ele foi lá, recorreu e baixou para R$ 88, R$ 89. Ou seja, ele procurou o direito dele por ser uma pessoa esclarecida, mas muitas vezes as pessoas entram numa paranoia de não conseguir ir até o local porque não compreendem. Às vezes a revisão da conta fica num valor, continua sendo um valor absurdo. E nós estamos aqui com vereadores, vereador Geraldo, se a gente começar a falar que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, o governo empaca mais ainda. Governo anda quando tem oposição forte, governo anda quando tem vereadores da base do próprio governo que apontam os problemas, que tem coragem de dizer, olha, isso aí não dá para fazer dessa forma. É assim que as coisas funcionam ou que deveriam funcionar. Então nós estamos alertando aqui para um problema que o prefeito tem que tomar uma posição, seja através de um decreto, disciplinando através de portaria no próprio SAAI, como é que trata esses casos que estão pipocando na cidade inteira em relação às contas. O restante é fazer uma fala aqui que não contribui. O restante é fazer uma fala aqui achando que está tudo bem e quem está sofrendo na pele é a população. Quem está tendo que perambular de setor em setor para resolver essa situação é a população. Eu duvido os vereadores aqui. Eu duvido os vereadores aqui e a gente sair. Escolha um bairro aleatoriamente e a gente vai bater em cinco, seis casas. Dessas, pelo menos uma vai ter uma alteração no valor da conta. E eu nem estou entrando no mérito aqui se deve ser pela média, se deve fazer a leitura de área. Eu não sei, eu não sou técnico dessa área, mas eu reconheço que essa casa tem que fazer esse debate até porque a população que nos assiste espera uma posição nossa, espera um encaminhamento nosso, o encaminhamento real. Qual é o encaminhamento real? Nós propormos saídas para esse problema que atinge a população. A saída eu estou dizendo aqui, eu acho que o governo tem que se preocupar, eu acho que o prefeito municipal tem que se preocupar e dar uma atenção para isso. Ele não pode ver tudo, é bem verdade. O SAAI tem lá a sua própria direção, mas ele também é responsável por apontar nessas áreas e dizer, olha, não dá para deixar da forma que está porque está gerando muito problema para a população da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Para desficar, senhor presidente. Uma palavra. Bom, vereadores, eu acho que foi bom o debate. Eu penso que o principal do gestor, de um gestor, é resolver os problemas. Não adianta você resolver o problema no caso de uma nova gestão só olhando pelo retrovisor. Só olhando para trás e apontando o dedo, ah, um problema. Você tem que equacionar. Se houve um problema lá, porque eu tenho visto falar aqui na tribuna, os vereadores da base, a auditoria é feita aqui, a auditoria é feita lá, a auditoria é feita... É um monte de auditoria no atual governo. Um monte. Só que no final das contas estoura nas costas da população. É estranho. Esse discurso de só culpar o PT, só culpar o antigo governo, não vai colar mais o vereador Moreira. Porque quando a conta chegar na mão do cara, o cara que pagava 43 reais em conta, chegou a 2 mil reais, vereador Moreira, o gestor, que o pessoal gosta, a nova política gosta de falar, o gestor é o prefeito Guti e o seu secretário, o seu carone. Tem que resolver o problema. É justo uma pessoa que pagava 43 reais pagar 2 mil e 500 reais, vereador Alexandre? Lógico que não é. Eu quero ver o senhor responder na base se esse cidadão que pagava 40, vai pagar 2 mil e 500, o SAI não fizer nada e falar a culpa é do outro prefeito. Então, o que o Edmilson falou aqui é verdade. A gestão, o administrador tem que resolver o problema. Se houve um problema na empresa que fazia o serviço, tem que ser resolvido de uma forma humana, uma forma que equacione definitivamente um problema social. As pessoas não têm condições de pagar 2 mil reais, presidente Eduardo. Não tem. Então, eu acho que é isso que a Câmara tem que se prestar esse papel. O requerimento nosso vai nessa direção. Não adianta só apontar o passado e não ver o presente. Tem que resolver o problema agora. Por isso que eu volto a falar. O presidente, o presidente do SAI deveria ser chamado aqui na Câmara para explicar, não para a oposição, para explicar para a Câmara o que está sendo feito, e não ficar apenas no individual. Aquele que tem um vereador que possa levar um assessor junto com ele, consegue o parcelamento ou consegue a revisão. O que não tem vai para o Cadim, vereador Moreira. Vai para o Cadim, vereador Sérgio. Essa é a lógica legal? Aprovamos o Cadim aqui. Não é. Eu acho que não é a lógica legal. O administrador tem que resolver o problema. E sempre do lado do cidadão. Então, é essa a intenção de a gente discutir esse requerimento aqui. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Só um minuto, só caso. Você vai justificar, não, não é? Não, eu quero... É passivo de... Justificativa? Com certeza. Então, eu quero justificar a urgência do Sérgio Inovação por assuntos partidários. Ah, ok. Registrado. Sr. Presidente, eu queria fazer uma questão de ordem. Devido ao término do horário regimental, dou por encerrado o grande expediente e passemos à ordem do dia. Sr. Presidente, eu queria fazer uma questão de ordem ao senhor. O senhor está chamando uma reunião temática para a questão das mulheres, né? Está verificando o dado. Isso, na próxima semana. Então, eu queria sugerir, aí a presidência, o senhor avalia, estou verificando que talvez vai ficar difícil nós chamarmos no mês de outubro duas sessões temáticas. uma para a mulher e outra para a questão da proteção animal. Isso. Então, eu queria sugerir ao senhor para ver a possibilidade de chamar talvez essa sessão extraordinária da proteção animal nas primeiras semanas de novembro, até porque existe uma lei municipal. Acato a sua ideia e vamos chamar para novembro. Porque não há nem tempo hábil para a gente fazer, porque, como se trata da próxima semana, sejam sessões temáticas das mulheres. Então, fica de bom tamanho para novembro. Obrigado, senhor presidente. Queria fazer outra questão de ordem. Com a palavra. Senhor presidente, quem cuida da segurança da Câmara de Guarulhos? recebe. Sim, senhor presidente, mas na Câmara, qual o departamento fica reportado a quem? Administrativo. O administrativo? Então, senhor presidente, eu queria fazer uma sugestão, senhor presidente. Diante daqui dos acontecimentos de arapongagem na cidade de Guarulhos, escuta na secretaria. Eu, sinceramente, senhor presidente, e nós não repercutimos nada aqui na Câmara na sessão passada dessa arapongagem. Eu considero um absurdo, eu considero um absurdo, vereador Paulo Roberto, o senhor que é um vereador mais experiente aqui entre nós, é um absurdo a gente se instalar na cidade a arapongagem, presidente Eduardo Sotô. Está instituído a arapongagem, porque se o vice-prefeito tinha a sala dele, a arapongada, que situação nós estamos enfrentando na cidade de Guarulhos. Então, eu queria sugerir, senhor presidente, que o departamento administrativo, através da guarda, e aí nós temos aqui o vereador João Dárcio, que é um expo em segurança. João, a guarda tem condições, vou te dar uma réplica para o senhor, a guarda tem condições de fazer uma varredura, por exemplo, hoje? Tem? Então, senhor presidente, para concluir, eu sugeriria que fosse feita uma varredura nos gabinetes dos vereadores, porque é um absurdo a gente ter na cidade a arapongagem, e não é brincadeira, não, não estou fazendo essa questão, vai brincar. Eu peço ao funcionário Silvio que pegue a vassoura. Obrigado, senhor presidente. Fazer uma varredura. Questão de ordem, presidente? Questão de ordem, vereador Doutor Lárcio Santos. Senhor presidente, eu gostaria de justificar a ausência por assuntos partidários do vereador Ramos e do vereador professor Jesus. Estou justificando a ausência, senhor presidente, por assuntos partidários. Registrado. Obrigado. Item 1. Pela hora, senhor presidente. Pela hora, vereador João Dárcio. Eu ouvi atentamente aqui as discussões desses seis itens do grande expediente. Hoje foi até o item sexto, não é isso? Então, eu pediria a vossa excelência que enviasse a esse gabinete a cópia das respostas desses seis itens do grande expediente ao nosso gabinete, ok? Registrado, vereador. Item 1. Senhor secretário, para a leitura. Item 1. Segunda discussão em votação do projeto de lei número 3.951-2013. Institui campanha educativa multa moral no âmbito do município de Guarulhos. Carol Ribeiro. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Eduardo Soltur vota sim. Sim. Eduardo Carneiro vota sim. Pela ordem, presidente. Tiago Surfista vota sim. Tiago Surfista vota sim. Vereador João Dárcio vota sim. Vereador Acácio Portela, vereador... Vereadora Janilda. Pela ordem, senhor presidente. Meu voto é favorável. Vereador Paulo Roberto, vereador Wesley Casaforte, vereador Zé Luiz. Pela ordem, senhor presidente. Aqui. Para constar, meu voto favorável. Vereador Paulo Roberto, vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 2, senhor secretário para a leitura. Item 2, segunda discussão, em votação do projeto de lei, número 2.364, barra 2014. Obriga as edificações no município de Guarulhos a tornar público o nome do autor de seu projeto de arquitetura, doutor Laércio Santos. Em discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizam terminais para o voto eletrônico. Voto sim. Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador João D'Arcio, vota sim. Voto sim. Muito brinquedo. Vereador Acácio, vereador Edmilson Souza, vereador Romildo Santos, vereador Paulo Roberto, vereador Paulo Roberto, vereador Paulo Roberto, vota sim. Vereador Torino da farmácia. Quem? Torino da farmácia, vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 3. Item 3. Segunda discussão e votação do projeto de lei, número 1948, barra 2015. Proíbe a parada e estacionamento de veículos nas vias e logradouros públicos onde houver corredores ou faixas exclusivas para ônibus. No âmbito do município de Guarulhos, Maurício Brinquinho. Há um requerimento na mesa de autoria do vereador Zé Luiz Genilda e professor Romulo, solicitando adiamento por uma sessão do projeto de lei dezenove e quarenta e oito pautado como item terceiro da presente ordem do dia. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizam terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo... Voto sim. Eduardo Carneiro vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Eduardo Solturo vota sim. Vereador Tiago Servista vota sim. Vereador João Dárcio vota sim. É gol. É gol. É gol. Estamos votando o requerimento de adiamento. Vereador Acácio... Vereador Acácio vota sim. Vereador Torino da Farmácia... Vota sim. Encerrada a votação. Aprovado o requerimento adiado do projeto. Item quatro... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Pela liderança democrática, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, vereadores, público-presidente, boa tarde. Senhor presidente, eu ia encaminhar o projeto do vereador Maurício Brinquinho, mais uma vez que foi pedido por dois amigos para poder suspender, votei favorável. Mas queria dizer, senhor presidente, que eu vou falar um pouco desse assunto. Aqui está falando de faixas exclusivas para ônibus. Mas, na realidade, senhor presidente, eu queria saber quem que é o diretor que cuida de faixas ou sinalizações horizontais na cidade de Guarulhos, senhor presidente. Porque eu tenho vários amigos, senhor presidente, que já levaram multas, que você leva sete pontos na carteira, senhor presidente. Quando você passa de uma faixa horizontal de solo, está escrito pare, vereadora Sandra. Sete pontos. hoje não existe mais a sinalização de trânsito, doutor Lair Sandes, em Guarulhos. As faixas de segurança ao redor de várias escolas de Guarulhos não existem. Então, senhor presidente, eu queria muito que o secretário Juliano me falasse quem é o secretário hoje, o diretor, desculpa, que faz as faixas de pedestre. Eu não sei se os vereadores aqui dessa casa estão sendo atendidos, mas esse vereador não está sendo atendido. eu lembro que tinha uma verba de 13 milhões de reais por ano, o vereador Rafa Zamprônio, para ser usada, utilizada de faixas de sinalizações da cidade de Guarulhos. Hoje, o diretor, eu não sei quem é, que mudou tanta coisa, só que não mudou, foi a Maria Lúcia, a diretora da Secretaria de Transportes. A Maria Lúcia, ela veio desde o tempo da Patrícia Veras. Passou a Patrícia Veras, secretária de transportes, veio o Evaldo, aquele que foi lá para o Ministério da Pesca, lá com a Marta Suplicy, ela continuou aqui, veio o Atílio, que veio de Campinas, ela continuou aqui, agora veio o secretário Juliano e ela continua aqui. Eu queria saber que fortaleza que essa mulher, a Maria Lúcia, que não faz nada e ainda pede para fazer greve dos micreiros. Eu queria entender. E agora, eu fiquei pensando, tem mais um diretor do João D'Arso, então nós temos a Maria Lúcia, que é diretora da Secretaria de Trânsito, que eu não sei para que ela veio, parece que a função dela é para poder mexer no sistema dos ônibus de Guarulhos, só que quando ela foi a criadora do bilhete único, se ela foi a criadora do bilhete único, viradora Cássio Portela, por que que os ônibus estruturais, eles vão para o bairro, passam no terminal, pegam os passageiros e vão para o centro, viradora surfista. O alimentador, que é os micreiros, ele tem que pegar os passageiros nos bairros, levar para o terminal estrutural, levar para o seu local final, seja São Paulo, seja centro de Guarulhos, seja num outro ponto mais longínquo de Guarulhos. Agora, essa mulher, ela não mudou nada naquele Guarulhos, na parte da adequação do sistema de ônibus de Guarulhos. E ela continua lá, ganhando um belo salário. Quem é que está por trás dessa mulher? Aí nós temos o Marco Antônio, que veio para poder ser o secretário, o diretor, para cuidar do trevo de bom sucesso, que está parado. Não faz nada no trevo de bom sucesso. Já vem, né, vereador João D'Arso? Gastaram milhões e milhões com propaganda do trevo de bom sucesso, ninguém consegue chegar em bom sucesso, no Pimentas, no Inocop, em lugar nenhum. E continuou lá o Marco Antônio, que era o secretário de obras de Guarulhos, que não fez obra nenhuma. Agora, nós temos mais um diretor, o presidente Eduardo Soutur, o presidente João Barbosa, o vereador-geral do Celestino, o vice-líder do governo, Eduardo Carneiro. Nós temos mais um diretor da Secretaria de Trânsito e Transportes, que não faz a sinalização de solo de Guarulhos. Nós temos três diretores que não faz nada da Secretaria de Trânsito e Transportes. Ué, é melhor colocar alguma outra pessoa que conheça do trabalho e faça alguma coisa, vereador Lauri. É do senhor, a indicação do senhor? Porque se for indicação do senhor, o senhor está indicando mal para caramba, viu? Desculpe, viu? Na realidade, eu queria saber quem é que indica esses secretários e por que esses secretários não executam o serviço da cidade de Guarulhos de forma responsável. Eu quero ver o dia que alguém morrer numa faixa de pedestre, o dia que alguém for atropelado em frente de uma escola e não tiver a faixa de pedestre, o que vai acontecer nessa cidade? Agora, nós estamos discutindo aqui faixa de ônibus, nós estamos discutindo faixa disso, faixa daquilo. É vergonhoso para a cidade de Guarulhos. A cidade de Guarulhos tem 347 quilômetros quadrados. Os moradores, a população, pagam a fortuna. Eu vi aí nos requerimentos de hoje perguntando informações de IPVA, quanto que paga de IPVA. O IPVA tem que ser usado de onde, vereador de Milson? É no solo da cidade, é na malha viária da cidade, e não está sendo usado na malha viária da cidade. É um absurdo. Então, seu presidente, vim aqui querer explicações realmente do que acontece, porque eu não aguento mais ser cobrado da malha viária da cidade de Guarulhos. Não aguento mais. Temos uma diretora que não mexe no transporte, que não mexe no ônibus nem nos micros. Temos um outro diretor que não sabe para que que veio aqui do sistema de sinalização. E temos um outro diretor do trevo de bom sucesso, que é a furquilha de Guarulhos. Fica difícil, seu presidente. Vai concluir. Concluir, seu presidente. E tem quatro. Seu presidente, pelo 151. Com a palavra. Obrigado, seu presidente. Seu presidente, quero dizer para o senhor que eu fiquei também muito triste com uma outra situação. Senhor presidente, eu acho que a comissão da SDU dessa casa, os três vereadores que são a comissão de desenvolvimento urbano, tem que fazer uma investigação no aeroporto internacional, seu presidente. Recebi um vídeo, vereador-geral Celestino, onde os ambulantes foram roubadas, roubadas as mercadorias dos ambulantes no aeroporto internacional. Por quê? Nenhum segurança do aeroporto internacional pode pegar a mercadoria de nenhum ambulante. Outra coisa, seu presidente, eu queria saber da comissão da SDU, vou fazer um requerimento, para saber as lojas do aeroporto internacional, para quem que elas pagam impostos, vereador surfista. Para quem que eles pagam impostos? Para a cidade de Guarulhos? O que não é? Se não pagaram, a infra-aérea não pagou, a Gru não paga imposto. Eles pegam alvorá com quem? Com a cidade de Guarulhos? Então, vereadores, se essas lojas do aeroporto internacional de Guarulhos, os restaurantes do aeroporto internacional de Guarulhos estão funcionando sem alvará, sem licença, sem nada, nós temos que ir lá e fechar tudo. Tem que fechar a prefeitura de Guarulhos, vereador de Milson, tem que fechar as lojas, os restaurantes do aeroporto internacional de Guarulhos. E não pode ficar desse jeito. O ambulante, quem tem responsabilidade de fiscalizar os ambulantes do aeroporto internacional de Guarulhos são os fiscais de Guarulhos. A polícia militar não pode e o segurança também não pode. Eu vou fazer um requerimento, um documento e eu quero apurar essa violência que foi ocorrida com esses ambulantes no aeroporto internacional de Guarulhos. Isso é um absurdo. Eles não pagam impostos, eles não pagam nada, eles pegam os trabalhadores na calçada, tomam suas mercadorias. Isso não pode acontecer. Cadê a fiscalização da cidade de Guarulhos ou os GCMs, vereador João Dárcio, os GCMs para ir lá e deter o segurança do aeroporto internacional de Guarulhos tomando, roubando as mercadorias. O vídeo é claro. Roubaram as mercadorias dos trabalhadores. Eles não têm autoridade de polícia e não têm autoridade de fiscais para poder fazer isso. Nós não podemos fazer isso que é o aeroporto internacional de Guarulhos traz empregos, traz benefícios para a cidade, traz muita coisa, mas tem que ter respeito para as autoridades competentes de cada uma, cada qual no seu quadrado. Obrigado, Sr. Presidente. Item 4. Pela ordem. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem. É o último item, né, Sr. Presidente? Artigo 151. Com a palavra. Sr. Presidente, eu gostaria aqui de compartilhar, eu tive acesso a um documento que foi encaminhado para essa casa, que foi solicitado, os maiores devedores da cidade de Guarulhos, aqueles que mais devem para a prefeitura. Enfim, eu não consegui ainda fazer uma leitura, mas, porque eu tive acesso só agora, mais apurada, mas gostaria de citar, num primeiro olhar, que a cooperativa Casas Populares Primeira Casa é uma das devedoras de um montante de 6 milhões e 550 mil reais e um pouquinho mais. É justamente a cooperativa, esta, que está intimidando os moradores lá do Jardim das Oliveiras, numa luta antiga. Essa pessoa que tem atrapalhado a regularização daquelas casas e daquelas moradias, é um dos maiores devedores da prefeitura. Então, eu acho que a prefeitura tem que agir de forma muito dura com este cidadão, com essa pessoa, para que não continue a ocorrer os constrangimentos que aqueles moradores têm no dia a dia por parte dessa pessoa que tem promovido intimidações aos moradores e eles já estiveram aqui em audiência pública nesta casa. Então, gostaria aqui, senhor presidente, de deixar registrado. E para encerrar nos 30 segundos que me faltam, senhor presidente, eu gostaria de fazer um convite aqui que amanhã às 19 horas lá no sindicato dos servidores públicos municipais nós vamos ter um debate sobre a democratização da economia com o Leonardo Sakamoto estará conosco aqui fazendo esse debate organizado pela Frente Povo Sem Medo e pelo Vamos Guarulhos. Então, gostaria aqui de convidar todos que nos assistem a partir das 19 horas lá no sindicato dos servidores públicos municipais. pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete. Artigo 151. Uma palavra. Senhor presidente, eu gostaria de colocar aqui algumas questões, uma inclusive com relação à vossa excelência. que nós estivemos do portal Flora com uma delegação lá no secretário, ex-secretário de Educação, Cultura, Transporte, CCEL, então, tudo que é secretarias. E ele nos ficou de avaliar a questão do transporte escolar para as crianças do portal Flora. Então, senhor presidente, agora não existe mais a figura do Zeitune. E eu gostaria de, publicamente, porque ela estava aqui, eu nem sei se ainda está, dizer que essa questão é uma questão muito séria para as crianças do transporte escolar. Nós já estamos há 13 dias de começar novembro, então eu gostaria de solicitar que o senhor que conversou com essa comissão do portal Flora desse um encaminhamento junto comigo a respeito dessa questão. A outra questão, senhor presidente, eu queria dizer e alguns vereadores também disseram que sim, me incomoda profundamente o que está ocorrendo na cidade. Eu não aceito dizer que existe corrupção, que existe bandido. Falou, tem que provar. Então, eu gostaria de dizer que essa casa tem que ter um protagonismo em relação a essa questão. Me incomoda profundamente, porque se disser qualquer coisa a meu respeito, eu quero que provem. Ou se não, se eu acuso, eu vou provar. para finalizar, senhor presidente, eu queria dizer que a gente deveria tomar alguma iniciativa ou cobrar alguma posição do líder do governo, que eu já até estou conversando, porque não dá para essa edilidade, aqui é uma casa, e não dá para aceitar a rapongagem, isso é crime, além de outras acusações. Então, está me incomodando profundamente e eu acho que como políticas e políticos, nós temos que tomar alguma atitude. Muito obrigada, senhor presidente. Item 4. Segundo a discussão e votação do projeto de lei número 3.737 barra 17, altera a lei municipal número 7.470 de 4 de maio de 2016 para instituir o dia da conscientização da fibromialgia. Jorge Tadeu. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que dirigem os terminais para o voto eletrônico. Voto sim. Eduardo Carneiro, vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Tiago Servista, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Janete Rocha Pietá, vota sim. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Vereador João Dárcio, vota sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Cássio. Vota sim, vereadora Cássio. Vota sim, vereadora Cássio. Vota sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Betinho, vota sim. Encerrado a votação, aprovado a sanção. Questão de ordem, senhor presidente? Questão de ordem, quase. Ligeiro, senhor presidente. Senhor presidente, é rápido. Eu só gostaria de saber, de vossa excelência, se essa presidência recebeu o ofício deste vereador, a presidência da casa, ofício 790 de 2017? Sim. Referente a se disponibilizar no endereço eletrônico da casa fotografias e dados referentes a pessoas desaparecidas do município. Sim, vereador. Obrigado, senhor presidente. É apenas para... Conta aí com a compreensão e com a... Vamos estudar. Perfeito. Muito obrigado. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. Boa tarde. Foi encerrada agora pelo presidente da casa, o vereador Eduardo Soltur, essa 61ª sessão ordinária. Hoje, durante o grande expediente, foram aprovados seis requerimentos. Um deles, do vereador Zé Luiz, gerou bastante debate aqui em plenário. É um requerimento que ele questiona o motivo de algumas contas de água da cidade estarem com valores acima da média. Diversos vereadores debateram esse tema e também criticaram e outros defenderam o serviço autônomo de água e esgoto aqui do município. Além disso, na ordem do dia, três projetos de lei foram aprovados em segunda discussão. Um outro projeto acabou sendo adiado a pedido de vereadores do PT. Entre os projetos aprovados em segunda discussão, há um da vereadora Carol Ribeiro sobre uma campanha educativa que institui a multa moral aqui no município de Guarulhos. Um resumo de tudo que foi debatido pelos parlamentares. Você acompanha na reportagem, no Jornal da Câmara. A gente vai encerrando, então, a transmissão ao vivo. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Então, sábado, Tchau, tchau.